Veja nesta edição, alunos e professores de Belém falam sobre violência e educação. Hipertensão atinge quase 24% da população da região norte. Campanha quer sensibilizar produtor rural contra desmatamento ilegal. Os direitos do consumidor na hora da troca de mercadorias. Cultura de São Caetano de Odivelas é tema de exposição. Mercado São Braz em Belém celebra 102 anos de história. E no quadro de economia, saiba mais sobre a negociação de dívidas. Hoje é terça-feira, dia 21 de maio e o Nazaré Notícias já está no ar. De acordo com uma pesquisa realizada por uma ONG mexicana e divulgada em fevereiro deste ano, Belém está na 26ª posição no ranking das cidades mais violentas do mundo. Em 2012, o Comando de Policiamento Escolar em Belém registrou 586 ocorrências de violência nas escolas. Nossa equipe de reportagem foi até a Escola Paulino de Brito, aqui na capital paraense, para conversar com alunos, professores e técnicos. Eles falaram sobre as realidades vividas em seu cotidiano escolar, que será o tema de uma das séries de reportagens apresentadas a partir de hoje. Na primeira matéria, você vai ver qual o papel da escola no enfrentamento à violência. Para tentar entender quais são, na prática, os desafios da Escola no enfrentamento à violência, nós viemos até a Escola Paulino de Brito, em Belém, para conversar com professores, alunos e corpo técnico da escola, para entender a realidade. A gente vai conversar aqui com a vice-diretora, Eliette, que vai explicar um pouco para a gente, vice-diretora, qual é o papel da escola nesse enfrentamento à violência. O nosso grande enfrentamento é trabalhar com a prevenção. De que forma mediar conflitos, exercitando a nossa tolerância, o nosso perdão, amenizando o ressentimento, não deixar esse ressentimento se tornar grandioso, negativo para a nossa convivência coletiva. Então, o que nós, enquanto escola, estamos fazendo é trabalhar temas em que a gente possa prevenir a atitude de violência que pode vir a ocorrer na escola. Agora, quais são os principais desafios, vice-diretora, de trabalhar esses temas, de trazer essa questão da tolerância, desse enfrentamento à violência, para dentro da sala de aula, para dentro do espaço da escola? O nosso grande desafio é estar constantemente discutindo com grupos menores e grupos maiores também, trazer a família para a escola, mostrar que a escola precisa dessa família próxima da escola, para juntos encontrarmos o melhor direcionamento, para que eles possam conviver de forma manhosa, de forma respeitosa e utilizar do diálogo como uma maneira preventiva de diminuir a violência na nossa escola. Agora, a sala de aula é o principal espaço de interação entre professor e aluno para discutir e dialogar sobre assuntos do cotidiano. Professor Ederaldo, qual é a prática ideal dentro da sala de aula? Como oportunizar esses diálogos a respeito de questões do cotidiano e trazer esse tema da violência? Bem, a nossa sociedade hoje, mais do que nunca, é uma sociedade marcada pela violência. E não diferente, a escola acaba sendo reflexo disso daí. Então, a escola, ela vivencia, no seu cotidiano, atitudes que muitas vezes são violentas. A violência, ela é causa de outros fatores. Às vezes, o limite, a tolerância, o respeito, a obediência, que são valores, às vezes, que devem ser construídos dentro da família. Então, às vezes, a falta de limites, a falta de tolerância em casa, de certa forma, às vezes, algumas famílias desestruturadas vão trazer frutos como a falta de respeito pelo outro, a não tolerância ao diferente, quando você não se aceita, às vezes, como você é, você tem dificuldade de aceitar o diferente, você tem dificuldade de aceitar aquela pessoa que não tem a sua mesma cor, que não tem a sua religião, que não tem o seu nível econômico, que não usa os objetos que você usa. E, com frequência, às vezes, você vê apelidos pejorativos que acabam causando o bullying. E tudo isso, às vezes, vai culminar em alguma coisa mais séria, às vezes, agressão verbal e até agressão física. Para evitar com que isso venha a acontecer, com frequência, nós trazemos temas, tentando discutir essa questão da tolerância, do limite, do respeito ao outro, do respeito ao diferente e do amor a si mesmo. Porque, quando eu me aceito como eu sou, quando eu tenho essa percepção de mim, eu consigo aceitar o outro com mais facilidade. Quando há essas situações de violência, qual deve ser a postura do educador, do professor? Ao presenciar uma situação de violência, seja ela verbal ou física, dentro da escola, como ponderar isso? Nós teríamos várias estratégias. Uma delas é fazer com que o aluno agressor tentasse perceber a situação do agredido. Como é que ele reagiria àquela situação? Esse comportamento agressivo, às vezes, é uma forma de descontar alguma coisa que está lá atrás. Então, às vezes, descontar no mais fraco é a forma de reagir contra alguma coisa que está acontecendo. E, às vezes, é exterior à sala de aula. São problemas que já vêm lá de fora. Então, tentar identificar que situação levou esse aluno a esse comportamento, a essa atitude, e fazer com que haja, de alguma forma, uma conversa, um diálogo, e tentar entender a realidade social, a realidade econômica desse aluno, para não puni-lo ou não achar que esse aluno é o vilão. Às vezes, ele está apenas externando alguma coisa que está exterior a ele. E amanhã, na segunda reportagem da série, vamos conhecer as alternativas educativas que contribuem para o entrosamento entre alunos e professores. E ainda falando sobre educação, mais de 3 milhões e 500 mil pessoas já fizeram sua inscrição para o Enem 2013. As inscrições foram abertas no último dia 13 e seguem até o dia 27 de maio. E o pagamento da taxa no valor de R$ 35 pode ser feito até o dia 29. O Ministério da Educação criou um site para ajudar o candidato a fazer a sua inscrição. O endereço é www.enem.inep.gov.br. O MEC calcula que mais de 6 milhões de estudantes devam se inscrever este ano. As provas serão nos dias 26 e 27 de outubro. No quadro de Economia de hoje, a repórter Larissa Cristina conversa com o planejador financeiro Pedro Loureiro. O assunto hoje é a negociação de dívidas. Larissa. Marcos, falando em renegociação, a Caixa Econômica Federal está essa semana realizando um multirão convidando todos os devedores de Belém a irem até lá para renegociar as suas dívidas. A gente lembra que se você tiver dúvidas sobre esse assunto, pode participar da nossa entrevista através do 40-069211. Pedro, é importante a gente esclarecer por que a Caixa está convidando essas pessoas para renegociarem essas dívidas? Olha, banco não é bonzinho. Nenhum banco. Quando ele chama para renegociar, é porque, com certeza, a carteira de crédito da instituição, seja qual for, a Caixa ou qualquer banco, a carteira de crédito, com certeza, está com uma inadimplência alta. Bom, isso é no Brasil todo. O Brasil poucas vezes viveu um momento de tanta inadimplência, tanta gente endividada. E alguns bancos tomam a frente, chamam os devedores para tentar negociar. Isso é uma ação boa, porque melhora a qualidade do crédito da instituição e também dá uma chance das pessoas ajustarem as suas finanças. Porque tem gente que está devendo muito. Tem gente que está devendo 50%, 60% dos seus vencimentos. Então, isso é uma situação muito grave, porque o crédito está muito fácil. Está muito facilmente você pega o crédito para parcelar geladeira, fogão, qualquer coisa. E por períodos longos, o que é que acontece? As pessoas caem nessa tentação, não se planejam e entram na dívida. Aí entram na inadimplência. Pedro, a Caixa, ela ligou para esses devedores, ela enviou correspondências durante o período, convidando para que participassem desse mutirão. Mas, especificamente, não só essas pessoas que receberam o contato da Caixa podem participar. Qualquer pessoa que tem dívida pode se dirigir a uma Caixa? Pode. Eles estão fazendo essa ação na região metropolitana de Belém. As pessoas podem buscar aí a sua própria agência ou, onde eles montaram o mutirão, começou ontem, vai até sexta-feira, na sede da Caixa mesmo, ali na governadora do Zé Malcher, bem no início, ali em São Brás. Mas pode ir até a própria agência. A vantagem de ir lá é que, provavelmente, a demora vai ser bem menor, porque tem uma equipe voltada para esse tipo de renegociação. Eles mandaram para várias pessoas a correspondência, mas se você tem conta na Caixa, está devendo, quer renegociar, está inadimplente, você pode ir lá ou procurar a sua agência. Um pouquinho mais demorado na agência, mas também pode ser feito. A gente sabe que, quando um banco, ele quer renegociar essa dívida, ele oferece muitas vantagens a quem está devendo. Descontos nos juros, o parcelamento muito alto para que a pessoa realmente possa quitar esse débito. Mas é preciso, Pedro, ter atenção antes de fazer esse processo da renegociação? É, tem algumas situações em qualquer renegociação. Não só nessa, que a Caixa está propondo, como com qualquer outra renegociação, qualquer instituição financeira. Nós preparamos um quadro com algumas pequenas dicas iniciais, que as pessoas normalmente não se preparam. Antes de você ir para a negociação, faça suas contas e defina o quanto você pode pagar. Porque a pessoa sai de casa, muitas vezes, como quem vai a uma lanchonete. Ah, lá eu decido o que eu vou comer, lá eu vejo o que eu vou pagar. Então, não pode. Você tem que saber o quanto você pode pagar. Caso necessário, pegue a ajuda de alguém mais experiente, alguém que tem experiência com dinheiro, com conta, com a matemática. E não deixe para depois. Ganhe tempo. Quem vai no último dia ou quem vai a uma instituição quando já está no desespero, chega muito enfraquecido, e sem tempo. Digamos, alguém que for hoje negociar, pode pegar uma proposta, dizer, olha, não vou negociar agora, vou levar essa proposta, lembrando, sempre por escrito. Fora para casa, senta, faça as contas, converse com a esposa, com o marido, veja se dá para honrar aquele compromisso e volta amanhã. Imagine quem for na sexta-feira depois do almoço, já chega, não é naquela, como a gente diz, no afogadilho, em cima da hora, em cima do lance. Aí tende a aceitar uma proposta desvantajosa. Agora, Pedro, a gente sabe que muitas pessoas ficam devendo por um longo período, às vezes, passam anos com essa dívida. Existe um certo conselho para que eu fique em um determinado prazo, claro que dentro das minhas possibilidades, com essa dívida? Olha, o que é que acontece? Existe dívida boa e dívida ruim. O que é uma dívida boa? Você comprar a sua casa própria, até 30 anos você pode parcelar. Isso é uma dívida muito boa. Você está comprando um teto para morar com a sua família. Mas tem gente que faz dívida, por exemplo, carro, 60 meses pagando um carro. Geladeira, 36 meses. Isso é ruim. E no caso da renegociação, tem uma outra coisa. Aí, você tem que juntar tudo o que você deve. E se você ficar 40 meses, 30 meses pagando, paciência, aí nesse caso, você tem que alongar a dívida dentro do que você possa honrar mensalmente. porque pior do que estar devendo, é estar devendo renegociar e não honrar o compromisso. Você tem que trocar o seu problema por uma solução, não o seu problema por outro problema. Ok, Pedro. A gente já volta a conversar sobre esse assunto. E a gente lembra que se você tiver dúvidas, ligue para a gente através do 40 069 2 11 que a gente responde a sua pergunta. Agora eu volto e no estúdio é com você, Marcos. 24 pessoas foram condenadas acusadas de pertencer a uma quadrilha que fraudava documentos emitidos pelo INSS no Pará. A decisão é do juiz federal Rubens de Oliveira, da terceira vara da Justiça Federal no Estado. A sentença ainda cabe recurso. Os condenados são servidores e servidores como auditores fiscais e agentes administrativos do INSS que emitiam falsas certidões negativas de débito, restituições e faziam o esquema conhecido como derrubada dos créditos previdenciários. empresários e empregados de empresas privadas também foram condenados. Agora o assunto é saúde. A hipertensão atinge 23,8% da população da região norte e tem se tornado uma doença comum entre os brasileiros. Para mudar esse quadro é necessário seguir algumas orientações. Hoje a hipertensão é uma doença comum. Muitas pessoas nem sabem que tem pressão alta pois o organismo se acostuma com os níveis elevados que entretanto com o passar do tempo vai comprometendo órgãos como coração, rins, cérebro e olhos. A hipertensão arterial é uma doença multifatorial, uma doença crônica que envolve vários fatores. Então por exemplo envolve a genética. O que é a genética? A genética é os antecedentes familiares pai, mãe, hipertensos envolve as pessoas que são diabéticas que tem mais propensão à hipertensão arterial. Também nós temos os fatores externos o cigarro, o álcool, o estresse, a falta de atividade física, a obesidade. Por isso que a hipertensão é considerada uma doença multifatorial ou seja, não é só um fator isolado que leva à hipertensão arterial. A doença depende de fatores que podem ser modificados e outros que não podem como genética e raça. Mas estresse, sedentarismo e obesidade, por exemplo, podem ser modificados com ações simples mas que fazem toda a diferença. A doença de hábitos de vida é através de atividade física e a ingestão de alimentos pouco calóricos com baixo teor de gordura saturada. Escolher principalmente os alimentos que têm menos quantidade de sódio, alimentos embutidos, industrializados, ter um sono tranquilo, evitar o estresse. As pessoas que fumam têm que largar o cigarro, as pessoas que tomam álcool, os homens, as mulheres. Nós temos uma quantidade máxima de álcool para ser ingerido, por exemplo, para os homens 30 gramas de álcool, para as mulheres é metade, 15 gramas. A partir daí, nós já vamos ter a chance de nos tornarmos hipertensos. Embutidos, enlatados e o churrasco do fim de semana contribuem para o desenvolvimento da hipertensão. Dentro da população hipertensa, existem aqueles que são mais sensíveis ao sal. Por isso, é importante não exagerar. O Ministério da Saúde recomenda que o consumo de sal diário deva ser de uma colher de chá rasa, o que equivale a 6 gramas por dia de sal. Mas os brasileiros consomem o dobro. Em consequência disso, muitos estão desenvolvendo a hipertensão. Cerca de 23,8% da população da região norte é hipertensa. E este número é preocupante. A maioria dos nossos pacientes em consultórios é realmente a hipertensão arterial e a doença coronária, são as mais prevalentes. A partir desta quinta-feira começa a vigorar a nova lei que determina o prazo máximo de 60 dias para que o paciente diagnosticado com câncer comece a fazer seu tratamento. As entidades de apoio à oncologia e hospitais que oferecem tratamento se preparam para aplicar a nova lei. Para eles, é fundamental garantir que o sistema de saúde pública seja eficiente, sobretudo em relação à saúde básica e assistência aos pacientes que precisam sair do interior para se tratar nas capitais. O Hospital Firloiola, que é referência no tratamento em oncologia no estado, atende cerca de 2 mil pacientes de câncer por dia. Para coibir o desmatamento no Brasil, são utilizadas técnicas de repressão e controle. Uma campanha lançada ontem em Belém quer sensibilizar o produtor rural mostrando as desvantagens do desmatamento ilegal e as vantagens da regularização ambiental. Cerca de 200 áreas na Amazônia aguardam a regularização. A maioria está no Pará. Dos 144 municípios, 95 aderiram ao programa Municípios Verdes, um passo significativo para a regularidade fundiária. Na região sul e sudeste do estado, 75% dos produtores rurais já estão cadastrados. É uma das coisas que nós precisamos urgentemente é de algumas decisões por parte do governo para realmente beneficiar os produtores que estão fazendo a coisa correta, que estão produzindo com sustentabilidade. Em detrimento de alguns produtores ou melhor, especuladores que vêm desmatando e não estão cumprindo nenhuma das metas. Então, enquanto isso não acontecer, nós vamos ter alguma dificuldade. Mas é um caminho inevitável. Hoje, nós temos áreas aqui no estado do Pará abertas suficientes para triplicar no mínimo a produção. Então, tão cedo nós não precisamos abrir novas áreas. Em reunião com membros do governo, os produtores rurais conheceram mais uma estratégia para o desenvolvimento sustentável econômico do Pará. A reunião do Comitê Gestor traz hoje como grande novidade o lançamento da primeira campanha estadual de combate ao desmatamento e adesão ao CAR feito por um estado, pelo poder público e com um foco totalmente diferente. A questão do desmatamento sempre foi combatida pela ótica da repressão do comando e controle e o estado do Pará resolve inovar buscando sensibilizar o produtor porque ele é um grande aliado nessa luta mostrando que regularidade ambiental hoje é sinônimo de bons negócios e que, portanto, desmatar hoje vai na contramão do desenvolvimento sustentável do que os mercados do que os bancos as linhas de crédito hoje preconizam para o Brasil e para o mundo. Além de frear o desmatamento a campanha tem como meta apoiar a adesão dos produtores ao cadastro ambiental rural. O CAR além de regularizar o produtor rural ele também viabiliza a concessão de créditos e a abertura de novos mercados. O tema da campanha é produzir sem desmatar em Paragominas município exemplo na questão ambiental os produtores defendem a prática. Eu acredito que nós temos um potencial muito grande nós não precisamos no momento até um grande tempo para frente de desmatar porque o que realmente não nos falta é terra. Nós temos muitas áreas muitas áreas abertas e que estão degradadas. O que nós precisamos é viabilizar a produção nessas áreas degradadas. O Pará inseriu mais de 30 milhões de hectares no cadastro ambiental rural mas o território paraense ainda possui 62 milhões de áreas cadastráveis. Para incentivar os produtores o INCRA entrou no programa para dar celeridade aos processos de regularização fundiária. É necessário integrar essas bases de dados seja do ponto de vista ambiental seja fundiário para que a gente possa efetivamente trabalhar uma regularização que possa contemplar essas duas dimensões. E aqui foi tratado disso e a regularização fundiária no Estado vem sendo trabalhada nas áreas do Estado pelo ITERPA e nas áreas federais pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário que tem um programa chamado Terra Legal. Então as duas instituições estão trabalhando e esses esforços conjuntos eles convergem para esse grande objetivo aqui do município Verdes que é a gente coibir o desmatamento e oferecer alternativas para o desenvolvimento rural de forma sustentável. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal cerca de 100 indígenas de 8 etnias voltaram a ocupar a BR-222 em Marabá no sudeste do Pará O trânsito no local está congestionado e poucos veículos conseguem passar Na última sexta os indígenas também realizaram protesto e bloquearam a Rodovia Federal A manifestação exige a saída da coordenadora do Distrito Sanitário Indígena Guamá Tocantins que cuida de 36 aldeias do Pará incluindo Marabá As comunidades alegam que a má aplicação dos recursos destinados ao setor autoritarismo e a sede moral contra funcionários E você acompanha ainda nesta edição os direitos do consumidor na hora da troca de mercadorias Cultura de São Caetano de Odivelas é tema de exposição Mercado de São Brás em Belém celebra 102 anos de história E no quadro de Economia voltaremos a falar sobre a negociação de dívidas O Nazaré Notícias volta já Voltamos tirando algumas dúvidas sobre uma situação que muitos consumidores já passaram a troca de mercadorias Nesta reportagem conheça melhor quais são os direitos que garantem a troca de um produto Você já tentou trocar uma mercadoria com defeitos que você só percebeu em casa e não conseguiu porque a loja se negou a fazer a troca saiba que esse é um direito É obrigação da loja trocar quando há defeito no produto mas que o consumidor para que ele tenha esse respaldo ele tem que levar na assistência técnica comprovar através de um laudo e exigir a troca ou até o ressacimento do valor do produto A responsabilidade sobre um produto é do fabricante e do comerciante No caso de bens duráveis como aparelhos de som ou um telefone celular o consumidor tem um prazo de 90 dias para fazer a reclamação A partir do momento em que permanece o produto por mais de 30 dias numa assistência ele já tem que procurar os direitos dele ou o ressacimento ou um novo produto a seu dispor Se ele não conseguir isso procurar o PROCON imediatamente É importante que o consumidor esteja atento e faça suas compras com cautela Observar a qualidade dos produtos pode ser uma estratégia para evitar transtornos Quem precisa do consumidor é a loja É importante O consumidor chegar numa loja Quantos dias eu tenho para troca E essa loja que oferece troca ser beneficiada E as que não oferecem troca serem boicotadas pelo consumidor É importantíssimo isso O Conselho Federal da OAB decidiu ontem por maioria de votos apoiar a proposta de emenda à Constituição de número 37 que tira poderes de investigação do Ministério Público O texto em tramitação na Câmara dos Deputados determina que somente as polícias podem apurar crimes Para o presidente da OAB Marcos Vinícius Furtado agora a entidade poderá adotar um discurso único sobre o assunto já que nem todos os advogados concordam com a PEC 37 A entidade também decidiu criar um grupo para apresentar sugestões sobre a proposta à Câmara dos Deputados E vamos voltar com a repórter Larissa Cristina que conversa com o planejador financeiro Pedro Loureiro sobre as negociações de dívidas Larissa Marcos a maioria das dívidas hoje elas referem-se aos cartões de crédito e ao cheque especial Pedro por que a gente deve entender que isso acontece porque o cartão de crédito e esse cheque especial? A resposta parece complicada mas na verdade é muito simples porque é fácil você está com o cartão na mão é muito fácil você passar o cartão o limite está ali normalmente o limite que se você olhar você não consegue pagar a mesma coisa o cheque especial quando a gente fala cheque especial muita gente pensa só no talãozinho que você preenche mas não aquele limite que está na sua conta você vai passando o cartão de débito o dinheiro que é seu acaba você entra no limite então é muito fácil usar como o brasileiro não tem por hábito planejamento nem nós não temos a educação financeira nas escolas coisa que nós deveríamos ter ele não faz essa conta ele olha o extrato o dinheiro que aparece dele somado ao do cheque especial ele conta como dele e ele usa então é muito fácil usar esse que é o problema agora então vamos entender eu não tive controle acabei caindo na dívida o que eu faço para poder renegociar que atenção eu devo ter? primeiro a pessoa tem que assumir que ela está devendo e que ela não vai conseguir resolver do nada surgir um belo dia uma solução do nada ela tem que assumir esse que é o problema muitas vezes dos devedores eles esperam uma solução que surja sem ele tomar a iniciativa então nós preparamos um quadro que tem algumas dicas no momento da negociação ele tem que procurar quem ele está devendo seja a loja seja um banco seja onde for cartão de crédito não espere ser procurado se você não consegue pagar procure e na hora nós fizemos um quadro que tem algumas dicas que são básicas para o momento da negociação lembrando que antes você tem uma preparação e no momento você deve primeiro não assumir não aceitar a primeira ou as primeiras propostas com certeza o negociador do outro lado é como quem está vendendo um carro não vai te dar o preço melhor da negociação você tem que jogar ele joga dali você joga a sua possibilidade daqui segundo, muito importante não assuma o que você não pode pagar por isso aquela preparação é interessante que nós falamos há pouco você olhar e ver quanto eu posso dispor porque se você não conseguir honrar aquele seu compromisso qual é o problema? você fica duplamente mal na situação você deveu você estava devendo não conseguiu pagar negociou ganhou uma outra chance e também não honrou e às vezes não honrou na maioria das vezes não é porque você não quisesse é porque você não se planejou então defina um valor que cabe no bolso quanto você de fato pode pagar se possível pague de uma vez só você está devendo conseguiu pagar se for uma dívida por exemplo de cartão de crédito você chegar ao ponto de negociar chegar a um valor para pagar à vista aquele valor é digamos aceitável é muito melhor você ir ao seu banco pegar fazer um crédito o CDC que a gente chama que tem uma taxa muito mais baixa que a do cartão fazer um consignado pagar o cartão de uma vez se livrar daquilo e ir pagando a outra dívida então o fundamental é assumir que está devendo e que a solução não brota do chão você tem que ir atrás dela agora depois que eu assumi essa dívida eu fiz toda essa negociação entrei nesse acordo eu devo ter cuidados também para que eu mantenha esse acordo para que eu não quebre de repente isso sabe o que acontece com os devedores é um exemplo que é é mais ou menos quando a gente está numa estrada o que a gente vê que as pessoas fazem numa estrada as pessoas que correm elas vêm correndo elas olham o acidente passam devagar os primeiros dois, três quilômetros após o acidente elas vão devagar vão todas cautelosas dois quilômetros depois já nem lembram do acidente e voltam a correr com o devedor muitas vezes acontece isso lamentavelmente a pessoa deve passa privações passa um sufoco muitas vezes não consegue dormir à noite porque está devendo resolve aquela situação pouco tempo depois já caiu no mesmo erro então nós preparamos umas dicas também um quadro com algumas dicas simples que são básicas para quem conseguiu renegociar e solucionar primeiro se você está devendo digamos seu nome está negativado se você está devendo quando você renegocia e você paga a primeira o seu nome vai limpar então com o nome limpo como a gente diz muita gente acaba fazendo mais dívida aí se enrola tudo era melhor ter ficado só com a primeira e agora já piorou a situação tenha apenas os cartões que você pode manter um exemplo às vezes a pessoa ganha digamos dois mil reais por mês e tem na soma dos seus limites de cartão de crédito oito, dez, doze mil não adianta isso porque se você usar você não vai pagar tenha um cartão que você pode excepcionalmente se precisar do limite usar algo aceitável e mantenha as suas contas sob rígido controle até porque se as suas contas estivessem sob rígido controle ali no papel papel, caneta você não teria virado um devedor então é aprender com a negociação solucionar e se planejar para não passar pelo mesmo sufoco Obrigada Pedro pelas suas informações e a gente lembra que o planejador financeiro Pedro Loureiro está conosco aqui toda terça-feira se você tiver alguma dúvida ligue para a gente através do 40 06 9211 agora eu volto aí no estúdio é com você Marcos Obrigado Larissa A mostra de cinema da Amazônia estará em Porto Velho entre os dias 23 e 25 de maio o festival itinerante é realizado pelo Instituto Cultural Amazônia Brasil e utiliza o cinema como ferramenta de educação e comunicação cinco instituições de ensino de Rondônia vão receber 44 filmes entre curtas e médias de ficção documentários e animações de produções filmadas na Amazônia a entrada é gratuita em 10 anos o festival já passou por 5 cidades e 5 países no Brasil a mostra percorre as capitais do Pará Amazonas Acre Rondônia Amapá e Roraima as representações da cultura do município de São Caetano de Odivelas a cerca de 111 quilômetros de Belém são temas de uma exposição do artista plástico Emmanuel Franco Cortejo dos Olhos é uma das vencedoras do prêmio Banco da Amazônia de Artes Visuais 2013 Cortejo dos Olhos Cortejo dos Olhos apresenta 15 pinturas na técnica de acrílica sobre tela as figuras são inspiradas na cultura do nordeste paraense as pinturas foram concebidas por meio dos resultados de uma pesquisa que está sendo realizada pelo artista plástico Emmanuel Franco O estudo acontece desde 2002 e procura desvendar o universo visual dos elementos componentes dos cortejos populares conhecidos como bois de máscaras Essas manifestações são marcas do município de São Caetano de Odivelas na região do Salgado Paraense e tem como principais representações os bois Tinga e Faceiro E a exposição estará em cartaz até o dia 26 de junho e poderá ser visitada de segunda a sexta-feira das 9 horas da manhã até as 5 da tarde O local é o Espaço Cultural Banco da Amazônia localizado em seu edifício sede na Avenida Presidente Vargas em Belém Alunos do terceiro e quarto ano dos cursos de arquitetura e engenharia civil que desejam participar do programa de ação educativa da Igreja do Carmo em Belém podem fazer inscrições gratuitamente até o próximo dia 24 deste mês Os selecionados receberão uma bolsa auxílio durante sete meses a realização de visitas às obras de restauração da Igreja do Carmo é uma das ações do programa que vai capacitar dez estudantes universitários e seis adolescentes moradores do bairro da Cidade Velha para atuarem como guias durante as visitas ao prédio As visitas estão previstas para começar em julho deste ano A Igreja do Carmo data do século XVIII e é um marco da arquitetura religiosa barroca no Pará Construindo aliás construído na época áurea do ciclo da borracha o mercado de São Brás em Belém comemora hoje 102 anos de história O mercado é formado por vários pavilhões com feiras mercado de peixes e carne mercearias artesanato e área de alimentação com 3.300 metros quadrados de estrutura ele foi tombado pelo patrimônio histórico municipal e estadual em 1982 A fachada é a marca histórica do mercado Em estilo neoclássico o prédio possui características típicas do período áureo de Belém Luiz Carlos se dedica aos mercados da capital do Pará há mais de 20 anos Ele conhece bem a história do prédio de São Brás O mercado de São Brás faz parte de uma política de descentralização do abastecimento na cidade promovida pelo intendente Antônio Lemos no início do século XX Ele queria descentralizar tirar o abastecimento que se centralizava no ver o peso então resolveu construir vários mercados pela periferia da cidade E o mercado de São Brás ele foi construído em função de que aqui desembarcava toda a produção vinda das colônias ao longo da estrada Belém-Bragança Então todos os produtores que vinham dessa área da estrada desembarcavam aqui Então aqui era uma grande bagunça na verdade de abastecimento Então o Antônio Lemos que tinha essa visão mesmo de estadista de querer organizar a cidade ele resolveu construir esse mercado Com 3.300 metros quadrados e localizado no centro da cidade a estrutura do prédio até hoje impressiona O mercado foi construído em tempo recorde para a época No início do século XX sem qualquer tecnologia a respeito de edificações os funcionários conseguiram erguer este prédio em apenas um ano Atualmente 500 feirantes abrigam o local Todo tipo de produto é comercializado nos espaços do mercado O objetivo com que foi criado há 100 anos foi perdido com o tempo Há cerca de 20 anos 15 anos atrás esse mercado aqui talvez ele rivalizasse até com o vero peso em termos de frequência de consumidores Ao longo dos tempos principalmente da última década para cá a inversão do trânsito que aconteceu aqui na Magalhães Barata e na governadora Zé Moché fez com que isso já fosse um ponto que diminuísse a facilidade de acesso das pessoas a esse mercado O prédio passou por uma série de reformas e a mais significativa aconteceu no final da década de 80 quando o telhado foi trocado recebendo a estrutura atual que faz alusão a um tabuleiro de xadrez A estrutura original dele era em pedra ardósia que inclusive era uma pedra importada talvez da França ninguém sabia precisar muito bem de onde vinham essas pedras Numa grande reforma que aconteceu nos anos 80 essas pedras foram substituídas porque também elas não tinham mais como ser substituídas à medida que elas iam quebrando e iam se deteriorando não tinha mais exemplares iguais Então se optou por substituí-las por pedras de fibra ou cimento Essa pedra de fibra ou cimento ela não mostrou ser a ideal porque aconteceu que ela acabou esquentando bastante o prédio na área interna Essa outra pedra original o mercado parecia que ele era climatizado já naturalmente e hoje o que existe aí são pedras pedras não são placas de alumínio que estão sobre uma camada asfáltica e compensada Além da história viva na arquitetura dentro do espaço ainda é possível encontrar os antigos sapateiros o serviço já está desaparecendo nas grandes cidades E você pode sugerir temas para as nossas reportagens basta entrar em contato com a nossa produção pelo número 40069211 e para rever as matérias de hoje acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá